Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu uma liminar em habeas corpus para restabelecer decisão da primeira vara de execução criminal de Taubaté, em São Paulo, e retomou o regime semiaberto para Alexandre Nardone, condenado pela morte da filha Isabela, de cinco anos. O juiz havia autorizado a progressão para o regime semiaberto porque Alexandre Nardone cumpriu dois quintos da pena, teve bom comportamento na prisão e foi bem avaliado em um exame psicológico e psiquiátrico. O Tribunal de Justiça de São Paulo caçou essa decisão a pedido do Ministério Público por considerar o exame insuficiente e exigiu um exame complementar. Por isso, a defesa entrou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Ribeiro Dantas concluiu que o exame já realizado é suficiente para Alexandre Nardone alcançar o semiaberto. A liminar é válida até o julgamento definitivo do habeas corpus pela quinta turma do STJ.